Olá, você é ligado no nosso Pode Proziar Especial Política, o podcast aqui da Record TV Goiás. Nós estamos entrevistando os pré-candidatos ao Senado para a corrida eleitoral para outubro e estamos aqui hoje com João Campos, que já é deputado pela quinta vez e agora quer ser senador. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer, eu tenho uma certa convicção de esse meu querer vai convergir com o querer do povo de Goiás. Não custa, vai que pega, vai que cola. Eu queria começar com um pouquinho da sua história, ainda que o senhor já tenha, já seja uma figura política muito conhecida, com cinco mandatos, mas o senhor é lá do Peixe, do antigo Estado de Goiás cumprido ainda, hoje o Peixe é no Tocantins, mas veio para cá menino ainda, nasceu lá, veio criança para São Miguel do Araguaia. É verdade, tinha quatro anos e meio, né? Bem, eu nasci na zona rural, mamãe assistida por parteiro, a família muito pobre, o papai um lavrador e plantava apenas para a subsistência da família. E papai e mamãe não teve a oportunidade de frequentar a escola formal e o sonho deles era proporcionar isso aos filhos. Então, o papai rompe com todo esse ciclo de vida rural e vai para São Miguel do Araguaia para garantir que os filhos ferem frequentar essa escola. E isso fez com que eu passasse a ter São Miguel do Araguaia como minha cidade, minha referência, até porque, embora tendo nascido no município de Peixe, eu sequer conhecia Peixe, né? Conhecia só a roça mesmo, a zona rural. Então, São Miguel é a minha cidade, lá que cresci, que estudei, que convertei ao evangélico, que me tornei líder de jovens, meu primeiro emprego foi lá, informal, informal, a minha referência. Saiu de lá com quantos anos? 18 anos, em função de ter, exatamente, ter terminado o ciclo escolar, tinha que prestar a vestibular e aí tive que deixar São Miguel. O senhor é graduado em quê? Direito. Em direito? Em direito. Fez direito? Em pós-graduação em direito penal, direito processual penal, direito administrativo e direito constitucional. Eu morei muitos anos naquela região ali, do Vago do Araguaia, né? Eu morei em Moza Irlanda há 10 anos, né? Joguei futebol ali há muito tempo. E São Miguel é... Tem uma historinha lá, teve uma goleada lá histórica. Mas São Miguel, acho que ainda é a maior cidade ali do Vago do Araguaia, né? Ah, sim. Sem dúvida. Hoje, eu não saberia dizer de memória a população de São Miguel, mas eu penso que deve estar entre 50 e 40 mil habitantes. São Miguel cresceu muito. Quando chegamos lá, São Miguel, era uma currutelinha. Agora, é interessante que eu nasci em Peixe, município de Peixe, não é? E fui criado em São Miguel. Na verdade, essa região do Vago do Araguaia é a região do Peixe, né? É verdade. O Araguaia, muitos lágros, muitos outros... Luiz Alza, né? Que é município. Luiz Alza. A ilha do Bananal ali pertinho, né? Sim. Inclusive, minhas férias, enquanto criança e adolescente, era no mês de julho, era sempre o ano do Bananal. Tinha uma referência nossa ali perto de uma aldeia de índios carajás, que era referência nossa no mês de julho. Aí o senhor veio para a Goiânia, veio para estudar e suponho que trabalhar também, que nessa época, meninos pobres tinham que trabalhar e estudar, né? Agora, veja você o desafio, né? Uma criança que nasceu na década de 60, início da década de 60, eu sou de dezembro de 62. O pessoal acha que eu sou bem mais jovem, mas, na verdade... Dezembro de 62, na zona rural, muda para a cidade, mas na época era uma curtela, uma pequena cidade. São Miguel só tinha três colégios, né? O colégio São Miguel Arcanjo, um colégio da Igreja Católica, o ginásio, que era o colégio do doutor Duval Brandão de Andrade, um médico renomado da cidade. E o segundo grau da época, hoje, ensino médio, o colégio estadual São Miguel do Araguaia, que ofertava também cursos técnicos. Eu fiz lá o curso de técnico em contabilidade. Eu sou contabilista, regularmente escrito aqui do Conselho Regional de Contabilidade. Mas é uma cidade muito pequena. Então, jovem, criança, nasce na zona rural, vai para a zona urbana, mas é uma cidade muito pequena, a mais de 500 quilômetros de Goiânia, porque naquela época a gente passava por Porangatu, então dava quase 600 quilômetros para Goiânia. A comunicação era muito difícil, não tinha celular, enfim. Então, um jovem desinformado. Mas Deus me deu graça que, terminando o ciclo escolar, eu venho para esta vestibular e no primeiro vestibular que presto, passo, sou aprovado. Você fez onde? Na verdade, eu não fiz em Goiânia, porque a desinformação era tanta que eu não sabia a época de inscrição de vestibular. Então, quando encerraram as provas no colégio, que eu fui buscar fazer algum contato em Goiânia, eu tinha encerrado as inscrições para o vestibular nas três universidades que existiam. Duas, não é? Era a Católica e a Federal. E eu tive que prestar a vestibular em Uberaba e buscar depois uma transferência para cá. Passou lá na FIUB? Hoje, o Uniube. O Uniube, né? Mário Prata, né? Mário Prata, tudo bem. E lá em Uberaba, morei numa república ali no Morro da Onça, no centro de Uberaba. E, então, algo assim que criou um orgulho na cidade. Um menino com essas características, pobre, sem fazer cursinho, aí no primeiro vestibular que presta, é aprovado, não é? Um orgulho na cidade. Eu andava, a cabeça é rapada e tal, as pessoas me cumprimentavam, orgulhosas, né? E, mas com um semestre lá em Uberaba, eu consegui a transferência para cá, fui estudar aqui na PUC, na Antiga Católica. Na UCG, antigo. Na UCG. Morar na casa do estudante universitário, enfim. Mas, São Miguel, voltando a São Miguel, minhas primeiras atividades de emprego informal, aquilo que todo menino pobre na cidade inteira faz, né? Vender picolé, engraxar, vender parcel na rua, coisas dessa natureza. Meu primeiro emprego formal foi de office boy, num escritório de contabilidade do meu amigo, que reside lá até hoje, o Wilson Teixeira, minha primeira experiência de emprego formal. Depois fui promovido a escriturário. Deixa eu entrar na política, senão não sobra tempo. Nós temos 15 minutos, já foi quase a metade já. Como é que a política surgiu na sua vida? A política partidária, eu já fazia política classista, né? Fui presidente da Associação Delegada de Polícia por quatro mandatos consecutivos. E a política partidária surgiu em função da minha liderança da igreja. Liderança de jovens, até porque... De qual igreja? Assembleia de Deus. Eu sou pastor auxiliar da igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, aqui na Vila Nova. Então, fui líder de jovens, coordenei congressos, daí por diante. E foi policial. E policial. E, não é? Essa condição de ser líder de jovens na igreja, que é uma referência também na polícia civil, fez com que a cúpula da igreja me convidasse para a atividade partidária. E eu resisti muito. Porque eu achava que eu não tinha a mínima possibilidade. Família não morava aqui, não tinha raízes aqui, não tinha referência, não tinha dinheiro, apenas um servidor público, não é? Poder econômico. Se hoje na política exige um pouco de poder econômico, imagine em 2002, que podia tudo. Show, brinde, etc. Então, eu resisti muito. Mas terminei sendo convencido. E, mesmo convencido, continuei resistindo até a data das convenções partidárias. E foi candidato a quê, primeiro? Deputado Federal. Já e já ganhou? É. Na primeira ganhou? Na primeira ganhei. O povo de Goiás é um povo do coração muito bom, né? Sabe o que é? E já se vão, lá se vão cinco mandatos. Por que o senhor quer senador agora? Ser senador? Olha, eu me sinto, sem nenhuma soberba, me sinto preparado para dar a minha contribuição a Goiás e ao Brasil no Senado Federal. Alguém poderia dizer, João, mas o Senado, a diferença do Senado e a Câmara não é apenas o mandato? Um é de quatro anos, outro é de oito? Não é. É verdade que nos países em que nós temos o sistema bicameral, que é o caso do Brasil, Senado e Câmara, o papel do Senado é revisar a atividade da Câmara, os projetos que a Câmara aprovou. Esse é o papel principal. Mas não é o único, não é? Existem determinadas atividades que são específicas no Senado. E vou pegar um exemplo aqui que já é de conhecimento da nação brasileira e é, quem sabe, seja o mais relevante. Nos países democráticos, para que nenhum poder se sobreponha a outro poder, você tem o mecanismo de freios e contrapesos, exatamente para estabelecer um equilíbrio entre os poderes e eles serem harmônicos. Porque se um poder se sobrepõe, a gente tem uma situação de desarmonia. Quem é que exerce esse mecanismo de freio contra presos em relação ao Supremo Tribunal Federal? É o Senado. E o Senado não tem feito isso. E eu penso que, pela minha formação, especialmente na área jurídica, mas também por ser um parlamentar que não tem o rabo preso, usando aqui uma expressão popular, ficha limpa, eu tenho toda a condição, sem sentimento de vendita em relação ao Supremo, mas em razão dessa compreensão do Estado brasileiro, o que é um Estado republicano, de contribuir para que o Senado exerça esse papel. Por que o Senado é o Republicanos? Porque escolheu o Gustavo Mendanha, que é do Patriota, para compor uma chapa que tem pouca projeção ainda, o Gustavo Mendanha, ele fez uma administração muito interessante lá em Aparecido, mas é conhecido praticamente só lá. Por que o Gustavo Mendanha, por que não insistir com o governador Ronaldo Caiado, por exemplo? Bom, eu sempre dizia que, do ponto de vista ideológico, o Partido Republicano, o partido que tem uma honra de presidir em Goiás, não teria dificuldade alguma de compor com o Ronaldo Caiado, com o Gustavo Mendanha ou com o Major Vitugo. Porque todos eles são de perfil de direita. O Caiado é de direita, o Major Vitugo é de direita, e o Gustavo Mendanha é de centro de direita. Do ponto de vista ideológico, zero. Estava pronto para compor com qualquer um. Então, qual foi a diferença? Uma das diferenças é porque o Vito Hugo já se apresentou com o seu candidato ao Senado, o seu pré-candidato ao Senado, o Hilder Moraes. O governador Ronaldo Caiado... Tem um monte querendo. Não sei se é uma estratégia dele, ou se são outras circunstâncias, mas tem lá uns cinco pré-candidatos ao Senado gravitando em torno dele. E eu disse em um dos meus diálogos com o governador que, se a regra fosse essa, eu estaria fora. Eu não vou participar de um processo onde um grupo apoia três, quatro, cinco candidatos para uma vaga só. Então, parece que tem um leilão, não é? Então, esse foi um outro aspecto. Um outro aspecto também era a necessidade de ter uma definição. Ora, essa demora em definir, ela convém ao candidato a governador que está no exercício do mandato. Agora, para quem não está no exercício do mandato, de senador ou de governador, quanto mais cedo a decisão ocorrer, é melhor para você dialogar com a sociedade, com o cidadão, com os segmentos organizados da sociedade. Mas deu um racha nos republicanos, né? Tem uma parte dos republicanos que continuam com o governador, ainda inclusive o prefeito, Rogério Cruz. Primeiro que eu percebo, do lado do governador Ronaldo Carado, isso se estenderá até as convenções em 5 de outubro, de agosto, que são, na minha compreensão, isso é ruim para um pré-candidato ao Senado. Republicanos rachados, não existe racha. Existe exercício de uma liberdade que foi garantida por este presidente e que foi garantida pelo presidente Marcos Pereira no Brasil, não é? Eu venho dizendo isso desde fevereiro. Olha, o pré-candidato que filiar o republicano, o que já esteja filiado, a estadual ou federal, que quando o partido vier a fazer uma indicação, uma indicação de apoio para determinado candidato, esse pré-candidato entender de apoiar um outro candidato ao governador, ficará livre, exercerá a sua vontade de acordo com a sua conveniência. E eu dizia até porque nós, os republicanos em Goiás, não terá nenhum pré-candidato ao governador filiado do partido. Então, por que exigir isso dos filiados? Mas é interessante que lá em São Paulo, o presidente Marcos Pereira, que esteve aqui na segunda-feira, e ele dizia publicamente que lá em São Paulo nós temos um pré-candidato aos republicanos, o Tarcísio, o ex-ministro de Tarcísio. E lá nós temos prefeitos que não apoiam o Tarcísio, apoiam o governador Rodrigo Garcia, em razão dessa liberdade que os republicanos resolveu garantir aos seus filiados. Deixa eu mudar um pouquinho o eixo aqui. Uma indefinição também, tem o governador Ronaldo Caiado, que ainda não escolheu o candidato ao Senado, tem o Marconi Perillo, que voltou com um certo estardalhaço à cena política aqui de Goiás, depois se recolheu e não disse ainda se vai ser candidato ao Senado ou ao governo do Estado. Se for ao Senado, é pior para o senhor, é melhor, é indiferente? Que avaliação o senhor faz? Eu entendo que a candidatura, se porventura, Marconi, que eu respeito, tem amizade pessoal, se colocar como pré-candidato ao Senado, eu acho que vai ser muito bom para a democracia e para o eleitor goiano. Nós vamos ter mais uma opção qualificada para esse debate, tanto entre os candidatos, quanto com o eleitor. Essa é a minha visão. Mas ele aparece muito à frente dos demais nas pesquisas eleitorais. Até era nosso aqui, nós fizemos na Record TV Goiás, muito acima, com 27 pontos percentuais, e o segundo colocado com 9. Ele é um candidato forte demais. Bom, de fato, eu tenho, vi esses dados, mas vi também os dados da rejeição. Enquanto a rejeição de João Campos é 2%, o Marconi é superior a 30%. Então, essas coisas, a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla, e não só de um dado, porque se você pegar só um dado, você desiste a candidatura, o fulano já está eleito, não é mesmo? Acha que ele saia governador mesmo, vai desistir desse negócio do Senado? Olha, algumas pessoas mais próximas do ex-governador Marconi, pedido com muita frequência que ele será candidato a governador. Chegaram até a apontar a data de 16 de junho, que foi ontem, e ele anunciaria, não anunciou. Então, não sei, temos que aguardar. Agora, é um cidadão que merece todo o respeito nosso. Que estratégia o senhor pretende estabelecer para convencer o eleitor a votar no senhor nas eleições de outubro? Olha, veja, as ferramentas que tenho para dialogar com o eleitor e vencer as eleições são as mesmas que tive nas eleições anteriores. Minha história de vida, minha história política, trabalho prestado, minha postura como parlamentar e como cidadão comum, ficha limpa, não tem rabo preso e a disposição de os compromissos assumidos com o povo de Goiás ser honrados. Exercer política com dignidade. É só isso. Não tenho poder econômico e não tenho outros instrumentos, outras ferramentas. É apenas isso. E é com isso que eu vou me apresentar. Tem um segundinho ainda. Por que de direita? Tem candidato demais a direita. Só 20 segundos. Olha, o meu partido é de direita e eu tenho essa convicção. O político e direito defende o quê? A livre iniciativa, a liberdade econômica. E eu tenho essa formação, além de, evidentemente, defender uma pauta chamada no Brasil de pauta conservadora, a defesa da família, do Estado laico, da liberdade religiosa. É uma pauta minha desde antes. Então, obrigado. Conversa muito boa. 15 minutos passam depressa. Espero que o senhor possa voltar outras vezes. Será um prazer. Muito obrigado. E você confere no nosso Pode Proziar Especial Política todos os movimentos, toda a movimentação e os personagens da nossa corrida eleitoral deste ano aqui em Goiás. E eu conto com você.